Mídio beco escuro de grades e muros não determina os meus limites Brasileiro de tijolo, goteiro e reboco no meu divã de madeirite Psicológico, psicóticamente, sou somente o radical livre Tô com o T-Zão na mente, bala no pente, T-Z-O-T-Zera é o caliente Sabe, rapazada, quem tá falando com vocês é o Sr. Rato, mano E dessa vez, rapazada, eu vou estar trazendo aqui, mano Como ganhar, ganhar diamante, muito rápido, velho Então vamos lá pro aplicativo, rapaziada Rapaziada, o aplicativo que nós vamos estar usando no vídeo hoje É esse aplicativo aqui que eu achei muito foda, mano Só você ficar clicando aqui, mano Mano, o vídeo aqui é 180 mil Eita porra do caralho Tem que clicar isso aqui Rapaziada, ó, o aplicativo vai mostrar algumas vezes Vai mostrar alguns anúncios, ó Você aperta em continuar, mano Rapaziada, não use boot pra tirar os anúncios Porque é com os anúncios que ele ganha o dinheiro pra botar o gift card, mano Então, aqui, rapaziada, ó Esperou cinco segundinhos, fechou Já pode clicar de novo Então, mano, pra você já tirar 10 mil cliques a menos Vocês já vão vir aqui Clique e dá uma... Clique para dar uma resenha, mano Vocês vão vir aqui Normal, ó Espera os 20 segundos Quando espera os 20 segundos eu volto Então, rapaziada Bom, já dei as cinco estrelas aqui, mano Mano, vocês... Se você já ficar apertando aqui, velho Só apertar Só ir apertando até Mano, o foda é que é 180 mil vezes, mano Mas aí você consegue rapidão Só apertar todos os dedos aí na tela, rapaziada Mano, depois que vocês conseguirem clicar Depois que vocês deram os 180 mil cliques no diamante O diamante vai se romper, entendeu? Aí vai pedir pra vocês colocarem o e-mail de vocês Do Paypal Vocês vão colocar o e-mail e a senha, tudo certo Daí vão mandar o dinheiro lá no seu Paypal E de lá vocês vão conseguir resgatar o gift card, rapaziada Então é isso aí, rapaziada Arruma meu inscrito Vamos deixar a meta de 50 lá Que tá aí, valeu